O árbitro marcou o lateral, o lateral cobrado pelo Wagner. Chega a defesa, passando lá, sobra a grande defesa do Ricardo Berna! O chute de fora, o Ricardo Berna trabalhando. Se atrapalhou por ali o Daniel Moraes, recuperação do Edu Dracena. Armou o chute de fora, o Edu Dracena, ela passa com o perigo linha de fundo. Passou o Wagner, tem espaço, entrou na área, tocou no Fred, ela achasse no primeiro, bateu! Gol! Fred! Faz o primeiro do Cruzeiro, 11 minutos do primeiro tempo. Zero para o América, um para o Cruzeiro. Vem o Cruzeiro para a direita, a Wagner. Levou para o meio, Wagner armou o chute, olha a chance do segundo! Gol! Fred faz o segundo do Cruzeiro! Zero para o América, dois para o Cruzeiro. Sem goleiro fica muito fácil. De novo a jogada ensaiada, agora ajeitou, o Fred jogou na área, chegando o Cruzeiro, ela achasse no terceiro, a bola vai passando! Balançou o corpo, fez o toque mais atrás, vem chegando o América, olha o chute cruzado, a bola passa! O Fábio acompanha a passagem, primeiro bom momento do América na partida, com 31 minutos no primeiro tempo. Fez o toque lateral, Emerson faz a abertura, Francis Mar dominou, ainda ele armou o chute, de fora, Fábio faz a defesa! Ainda Bigu levou para o meio, vai para o lance individual, tem três na marcação, entrou na área, bom momento do América, fez o cruzamento! Olha o toque do Maldonado, cedendo o escanteio! Se movimentou o Adriano, o lançamento é para ele, entrou na área, Adriano tocou na saída do goleiro! Gol! Adriano! Oito minutos do segundo tempo, faz o terceiro do Cruzeiro! Zero para o América, três para o Cruzeiro! Devolveu no Fábio Santos, faz a abertura, Rui chegou na área, devolveu no Fábio Santos, olha o chute do Cruzeiro, para fora! Olha o passe, saiu o Jean, Fred entrou na área, pode fazer o quarto ainda, ele tocou! Gol! Fred! Faz o quarto do Cruzeiro, o terceiro dele na partida! Passa a ser o artilheiro do Campeonato Mineiro, agora com oito gols! Zero para o América, quatro para o Cruzeiro! Tem o Fred no comando, ainda o Maurinho, prendeu, faz o passe com o Fred, entrou na área por cobertura, olha o golaço! Na rede pelo lado de fora! Fred tocou, o Jean se livrou, entrou na área, foi empurrado o Jean! Tá boa noite! Cap 캰! SORTE! USTIL! Obrigado.